No vídeo de hoje eu vou te mostrar porque que esse roteador da TP-Link combina tanto com esse outro dispositivo. Há anos eu venho montando e aprimorando a minha casa inteligente. E nesse período eu já enfrentei muitas frustrações com controles infravermelhos que ficavam offline, lâmpadas inteligentes que se desconectavam e a internet que parava de funcionar do nada. E há um bom tempo eu resolvi 99% desses problemas apenas trocando o meu roteador comum de internet por um sistema de Wi-Fi Mesh. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu usei por mais de um ano esse daqui, o Twib Giga+. Ele era muito bom, mas não era perfeito. E justamente por isso eu aceitei o convite da TP-Link para testar o Deco M4. O Deco M4 chegou nessa caixinha aqui, que vem dois roteadores exatamente iguais a esse aqui. Um deles eu coloquei por cabo para ser o principal aqui na sala e o outro sem cabo de internet nenhum para ser o secundário ali no meu escritório. Externamente os dois Deco M4 que vem na caixa são idênticos. A gente escolhe qual que vai ser o principal e eles têm duas portas aqui na parte de trás. Eu aqui em casa conectei o cabo do meu provedor em uma das duas portas que ele tem na parte de trás e o outro não conectei cabo algum de internet, apenas o de energia. E meus amigos, esse sistema funcionou tão bem que ele virou a minha recomendação de roteador de internet para quem quer montar uma casa inteligente. Eu inclusive recomendo ele na aula de como montar uma smart home no curso Minha Casa Alexada. Então meus amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência de uso real, cotidiano, do Deco M4. Eu não vou ficar me atendo a muitos detalhes e especificações técnicas. Se você quer saber mais sobre dados técnicos, clica no link aqui na descrição do vídeo que vai ter tudo para você. Beleza? O Deco M4 é um roteador AC1200. O que significa isso? AC significa que ele é do protocolo Wi-Fi 5, ele não é Wi-Fi 6. E o 1200 é o somatório das velocidades dele do 2.4 GHz e do 5 GHz, tá? Essas duas velocidades máximas somadas geram esse 1200. Isso inclusive é a principal diferença entre o M4 para o Deco M5. O M5 é AC1300 porque ele tem 100 megabits a mais de velocidade máxima na frequência 2.4. Inclusive deixa eu dar um spoiler para vocês. A TP-Link me mandou o modelo M5 para testar também. E assim que eu desinstalar o M4, já vou começar os meus testes com esse daqui. Para fazer a configuração inicial, a gente baixa o aplicativo Deco e vai seguindo o passo a passo que tem na tela. É bem simples, eu consegui fazer sem precisar entrar em contato com o meu provedor de internet, mas foi um pouquinho mais trabalhoso do que o Twib. Agora, por que eu achei esse roteador superior ao Twib? Para começo de história, eu percebi que para navegação de internet com o smartphone, entrar num site, abrir uma página com esse daqui, a abertura é mais rápida, o processo é mais fluido. O Twib já era muito bom nisso, mas esse consegue ser ainda melhor. Agora, falar isso é fácil, né? Eu preciso de uma forma objetiva de comprovar isso. E eu comprovei através de testes de velocidade de conexão. Consegui valores que vocês estão vendo agora na tela, muito superiores aos valores que eu conseguia no Twib. Isso realmente é notável, é perceptível no dia a dia, não é apenas o teste mostrando isso, tá? Eu realmente percebi essa diferença e comprovei depois que fiz o teste de velocidade. Além disso, o som da minha TV sai na Echo Studio e na Echo Sub via Wi-Fi. Eu preciso de Wi-Fi para essa comunicação e para ter o áudio nas minhas caixinhas. Com o Twib, seguidamente eu tinha falhas e estalidos no áudio, principalmente quando o som era de algum conteúdo em Dolby e Atmos. Com o Deco M4, nunca mais tive falhas de áudio, o som fica perfeito. E isso foi o que mais me impressionou. Esse é o terceiro roteador de internet que eu uso o sistema de som via Wi-Fi e é o único que não deu problema. E olha só, tem momentos que eu chego a ficar com 50 dispositivos conectados simultaneamente no meu roteador. E o Deco M4 tem conseguido gerir isso sem problemas. E caso você esteja se perguntando, dá para conectar até 100 dispositivos simultaneamente no Deco M4. Uma rede mesh tem a vantagem de que os roteadores conseguem se comunicar e formar uma malha. Essa malha amplia o sinal de internet, o alcance do nosso Wi-Fi e também permite que os dispositivos se distribuam entre os roteadores, para que nenhum deles fique sobrecarregado. Por isso, se eu levantar agora e for para o meu escritório, o meu celular vai se desconectar desse roteador aqui e vai se conectar no que está lá sem que eu perceba e sem perder conexão. O kit com dois Decos M4 igual a esse daqui é indicado para casas de 2 a 4 quartos. Aqui é suíte mais 2 onde eu moro e o sinal ficou distribuído muito bem por toda a casa. Tanto é que o meu Sonoff M5 que fica na sacada, chega o sinal até ele e funciona super bem e a minha campainha inteligente que está para o lado de fora do apartamento também recebe o sinal Wi-Fi adequado. Se for necessário, você pode instalar até 10 Decos na sua mansão e inclusive misturar modelos diferentes, o M4 com o M5, etc. E como eu tenho falado durante o vídeo, esse sistema Wi-Fi Mesh é excelente, mas ele não é perfeito. Eu vejo alguns pontos negativos. O aplicativo Deco demora para atualizar as informações. Eu tive que esperar 10, 15 segundos para atualizar a lista de dispositivos conectados e às vezes até mais do que isso demorou para dar o refresh nas informações. E mais um ponto negativo que é referente ao aplicativo é que eu não encontrei em nenhuma parte uma opção para jogar o nosso smartphone para a frequência 2.4 GHz e facilitar a configuração de dispositivos de casa inteligente. No fim das contas, a gente consegue configurar dispositivos de smart home com ele, mas várias vezes eu tive que fazer duas, três tentativas até o roteador entender que o meu celular deveria ir para a rede 2.4 e concluir a configuração. Ah, e o Deco M4 é compatível com a Lexus se você ativar a skill da TP-Link, mas eu confesso que não usei esse recurso porque ele tem opções mais como, por exemplo, ativar e desativar uma rede de convidados, que é algo que eu não uso muito no meu dia a dia. Eu uso roteadores Wi-Fi Mesh para ter estabilidade e gerenciar bem os meus dispositivos de casa inteligente. E se você está montando uma casa inteligente, pode pegar um Deco M4 porque ele oferece que uma smart home mais precisa. estabilidade. Se você curtiu esse vídeo, considera se inscrever no canal porque aqui eu faço isso, análises sinceras com testes reais dos produtos do meu dia a dia. Beleza? Um abraço meus amigos, até mais!